Preciso arrumar algum emprego. Eu não posso ficar aqui sem emprego. Acabei de ser mandado embora do outro. Pena que eles tiveram que fechar, né? Aquela padaria. Eu vou procurando algum. Eu tinha visto uma internet e lá no Lava Carros tem um. Talvez se eu for lá, eles ainda tenham vaga, né? Preciso ser rápida. Oi, moça. Eu vi na internet que vocês estavam precisando de funcionários e eu vim aqui me candidatar. Oi, eu sou a Mariana e eu tô precisando de emprego. Ah, e o seu nome? Meu nome é Alice. Ah, entendi. Vocês já faziam isso antes? Nunca. Nunca. Olha, mas só tem vaga pra uma. Mas eu tô precisando muito desse dinheiro. Eu também. Ou uma ou outra. Vocês decidem. Olha, vamos fazer uns testes. E quem for a melhor, vem se fica com o emprego. Tá bom, a gente pode começar. Quer dizer, eu posso começar agora mesmo. É, ok. Então tá ótimo. Pode começar. Eu vou avaliar. Tá bom. Esse é o quarto carro que já tá limpo. Ainda não, né? Tá terminando de limpar. Então, enquanto isso, eu vou descansar um pouco e daqui a pouco eu volto lá. Nossa. A Alice, ela limpou quatro carros. Meu Deus. Eu vou sujar tudo. Aí ela vai ter que limpar de novo. Deixa eu ver como ficou o carro. O quê? O carro tá todo sujo. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que limpar tudo de novo. Eu não sei o que aconteceu. Por que será que ele ficou sujo do nada, hein? Ai, vou ter que ligar a máquina de novo. Vou ter que limpar a mão também pra não demorar muito. Ô, Alice, que demora essa pra limpar logo esse carro? O dono tá reclamando muito. Vamos, agiliza. O quê? Eu não sei. O carro do nada ficou sujo. Eu tô tendo que limpar ele de novo. Hum, se você quer ganhar esse cargo, é desse jeito, né? Tem que fazer. Não, é porque ele sujou de novo. Eu não sei o que aconteceu. Ai, é problemas, problemas. Se for pra trabalhar aqui, tem que ser desse jeito. Aí você tem que andar rápido, né? Não, mas ele já tava todo limpo. Eu só tava esperando um pouquinho. Aí eu saí e quando eu voltei, o carro tava todo sujo. Olha, para de inventar desculpinha, tá? Se você quer trabalhar aqui, tem que dar seu jeito. Vai, rápido. Deixa eu terminar. Ai, não sei o que aconteceu. Essa máquina toda hora ficou desligando, né? E ainda não limpou. Talvez seja mesmo encardido. Ai, que bobinha. Ela nem viu eu sujando esse carro. É muito tonta. Meu Deus. Não, calma, senhor. Seu carro já tá sendo limpo. Calma, espera só um pouquinho aqui. Houve um problema aqui. Que a... Aham. Não, espera só um pouquinho. O quê? Você quer seu dinheiro de volta? Não, já tá quase sendo limpo. Espera só mais um pouquinho. Cinco minutos. É, tá. Tá sendo limpo, tá? Cinco minutos. Aham, tá bom. Obrigada. Anda logo, Alice. É, prontinho, Selma. Já tá todo limpo seu carro. Ó, tá em perfeit estado. Ah, finalmente, né? Hum, deixa eu ligar aqui pro cara e falar que já tá pronto. É, já pode vir buscar seu carro, tá? Ai, por pouco eu não perdi o meu emprego. Alice, você... O quê? O que que aconteceu com você, amiga? Eu não sei, Mariana. Eu não faço a mínima ideia. Olha, eu fiquei procurando... Eu não sei. O carro do nada ficou sujo. Eu tentei procurar alguma coisa, se era alguma coisa na máquina e... Não, não era. Talvez eu... Nossa, eu não sei se eu fiquei maluca, se eu enxerguei coisas. Eu só sei que o carro tava imundo. Mas pensa numa sujeira... Você deve ter sujeira de... É, provavelmente, né? Mas pensa numa sujeira difícil. Meu Deus. Nossa, eu vi mesmo, tá em Ricardia? Do que que você fez lá, amiga? Amiga do seu. Eu também não sei, Mari. Tem que tomar cuidado, porque se você perder esse emprego... Você, ó, tá lascada. Isso é verdade. Que bom que você tá me ajudando. Me ajudando, assim, me incentivando e... Entendeu, você entendeu. Olha, o próximo carro vai ser o meu. Tá bom. Ah, você quer ajuda? Eu posso te ajudar. Ah, ajuda, quero sim. Olha, Mariana, o próximo carro vai ser o seu. Tá? Então agiliza, vai. Desculpa, viu, senhora? Eu... Eu não sei o que aconteceu. É, você foi muito enrolada. Se quiser trabalhar aqui, tem que melhorar. Eu vou melhorar, eu prometo. Ela já deu as costas. Olha, o carro tá brilhando. Até parece novo. Verdade. Tá perfeito. Mas agora eu vou descansar, tá bom? A gente arrasou. Tá bom, eu também. A gente arrasou mesmo. O carro até parece novo. É, foi bom eu ter ajudado a Mariana. Ela tá me ajudando, né? Incentivando. Então, também é bom eu dar uma ajuda pra ela. Mas eu não preciso de ajuda pra limpar os carros. Eu acho. Oi, Selma. Olha, consegui fazer, viu? Ó, tá limpinho o carro. Tá vendo como ele tá ali brilhando? Nossa. Isso sim. E foi rápido, hein? Gostei, Mariana. Eu sou muito boa nisso, né? É. Você foi ótima. Deixa eu ver aqui na frente, né? As rodas. Incrível. Ai, obrigada, viu? Selminha. De nada. Esse eu já tô indo, tá? Tá bom. Esse cargo já é meu. Mal sabe ela que eu já tive ajuda. E aí, já estão prontas as coisas? Os carros estão limpos? E quem é de quem aqui? O meu carro é o da frente da Mariana. O rosa. É, aquele é rosa. E o meu é roxo. Tá, vamos ver. O seu é rosa, mas aqui tá marrom. Que sujeira é essa? Isso aqui? Isso aqui é barro. Mas eu limpei todo o carro. Ah, você limpou. Você não tem nenhum comprometimento, né? Não é possível isso. Olha o carro. Você não vai trabalhar aqui de jeito nenhum, né? Porque não é possível. Não, eu prometo que eu vou me esforçar. Olha o da Mariana. Mariana, você já disse isso. Não, mas eu não sei o que aconteceu com o carro. Eu deixei ele todo limpinho. Eu vou limpar mais uma vez, eu prometo. Ah, você vai limpar mais uma vez. Vou. Então tá ótimo. Então começa a limpar agora. Agiliza. Tá bom, tá bom. É, ô Mariana, tira lá o seu carro. Eu vou ter que limpar o meu de novo. Ai, nossa. Mariana, o seu foi muito bom. Continue ali assim. Ai, que bom. Ai, eu tenho que configurar aqui a máquina. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu vou fazer. Mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Deixa eu ligar aqui a máquina. Agora é só trazer o carro mais pra cá. Ai, como eu vim fazer isso? Meu Deus, agora eu vou ter que limpar de novo. Ai, mas pelo menos vai ficar bem limpo esse carro. Disso eu tenho certeza. Eu não vou deixar ele sujo de jeito nenhum. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou quebrar esse negócio aqui onde que sai a água. Porque assim, a Alice, ela vai ter que limpar a mão. Ai, vai demorar muito, muito, muito pra ela poder entregar logo o carro. Mas é melhor eu quebrar logo, né? Porque vai que limpa rápido. Ela tem que demorar muito, 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 muito. Porque se não der certo, ferrou tudo. Isso tem que demorar bastante. Gente, eu que tenho que ganhar esse emprego. Não, ela. O que aconteceu com a máquina? Ai, não. E aí? A máquina quebrou. É, a máquina quebrou. Ai, Alice, para de inventar coisas. Eu não estou inventando. Quebrou. Eu vou ter que limpar toda a mão. Não vou ter nem ajuda da máquina. O que aconteceu, galera? A máquina simplesmente quebrou e eu não sei o que aconteceu. Nossa. E você ainda não limpou isso? Se você tivesse limpado antes, né? Como eu disse. E não ter inventado coisas. Ai, estaria tudo limpinho. Mas o carro ficou sujo. Eu não sei o que aconteceu. Ai, olha, você não serve para esse serviço, não. É, calma. Eu vou dar o meu melhor, eu juro. Ah, vai dar o seu melhor. Você disse isso quantas vezes? Já é a terceira vez que você diz isso. Eu estou terminando. Vai dar tudo certo. Calma. Ai, meu Deus. Eu preciso muito desse emprego. Porque eu não tenho dinheiro, né? Então, senão vai dar tudo errado. Então vamos, eu vou limpar tudo isso. Ou senão eu não vou ter comida no final do mês, né? Terminei o meu último carro, Selma. Eu também. Hum, que bom. Então eu vou falar com vocês quem é que vai ficar com esse cargo. A Mariana. Alice, você é muito ruim. Não sabe resolver isso. Não sabe fazer isso, tá? Desculpa. Não, sem problemas. Ai. Alice, desculpa. Deve estar complicado lá na família, na sua casa, né? Tampouco. Mas olha, não tem problema, tá bom? Mariana, parabéns pra você, tá? Tchau. Tô indo. Tchau. Até nunca mais. Eu não consegui a vaga, né? Mas também eu não vou ficar brava com isso. Eu posso tentar arrumar outro emprego. Ou melhor, eu posso tentar fazer um próprio lava-carro lá na minha casa. Assim eu atendo as pessoas lá. Acho que vai ser uma ótima ideia. Mas agora é melhor eu indo. Eu sabia que eu ia ganhar. Tava na cara que eu ia ganhar, né? Com certeza. Aquela menina nem merece ter ficado com o cargo. E eu fiquei. Agora sim. Eu vou ser a melhor de todas. E eu vou receber muito. E ela vai ficar lá na casa dela. Pobrezinha. Eu não tô nem aí com ela. O que importa é que eu tô com o meu emprego? Pronto. Já coloquei uma placa. Agora é só limpar os carros. Oi, moça. Olá. Eu vi a placa. Você limpa carros? Eu limpo sim. Se você quiser, ó. Eu limpo por dentro, por fora, do lado. Eu limpo tudo. Ai, eu vou querer sim. Ó, pode deixar aqui. Tá bom? É total segurança. Sabe? Aqui é onde eu moro mesmo. E você deixa o carro aqui. E quando terminar eu te ligo. Só você me passar seu número. Ah, ok. Toma aqui meu número. Prontinho. Já anotei seu número. Pode ir. Obrigada. De nada. Agora é só arrumar o carro aqui na garagem. E limpar todo ele. Vou deixar aqui pro pessoal ver que tô limpando. E também poderem ver a plaquinha ali do outro lado. Oi. Limpa. Limpinho aqui, ó. Seu carro novinho. Uau. Nossa. Tá até mais brilhoso o azul. Dá até uma renovada. Deu mesmo. Gostei. Deu quantos? É, foi bem baratinho. 25 reais. 25 bucks. Tamo aqui então. Obrigada. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada a eu. Já foi um carro. Só falta o próximo. Ô Mariana, você não vai acreditar. O quê? Sabe Alice? Aham, sei. Então, ela abriu um lava-carros. E eu acho que pelo que eu escutei, tá dando muito sucesso. Tipo, muito mesmo. Não acredito. É sério isso? Sim. Como? Pela. Você é o melhor de todos. Como que ela abriu primeiro? Nossa, faz tempo que tem e o povo sabe como é. E no teste, aliás, quando ela foi fazer o teste aqui, ela foi horrível. É. Não sabia fazer nada direito. Como que ela tá limpando agora tudo certo? Como que ela conseguiu fazer? Tudo bonitinho. E alguma coisa não está certa. Eu tenho certeza disso. Eu quero que você dê um jeito nisso. Agora. Tá bom, senhora. Pode deixar. Eu vou fazer isso, tá? Já estou indo. Aqui, moça. É o seu carro. Sinta-se à vontade, tá bom? Tá novinho. Volte sempre. Acho que ela não é muito de falar, né? Ela veio calada, saiu calada. Só falou duas palavras. Agora é só esperar o próximo cliente. Oi. Pode deixar o carro aqui. E, ó, em 30 minutos, seu carro tá limpo, tá bom? Isso. Pode deixar aí. Obrigada. Volte sempre. Pelo que eu visto, ela também já deixou o número dela aqui. Então, é mais fácil. Agora, deixa eu dar uma geral nesse carro. Pronto, moça. Dá aí o dinheiro. E obrigada. Volte sempre, viu? Ó, o seu carro tá limpinho. Até deixei as fodas amarelas. Pelo visto, ela gosta mesmo de amarelo. Então, essa moça tá saindo. Na hora que essa moça parar o carro, eu vou sujar tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí, quando ela voltar, ela vai ficar muito brava, né? E eu vou fazer um estrago no carro dela. E ela vai ficar super brava com essa menina. E ela nunca mais vai querer voltar. Acredito nisso. O meu carro, ele tá todo sujo. Nossa, eu não acredito nisso. Eu vou pedir pra aquela criança fazer tudo de novo pra mim. Limpar, né? Deve ser alguma criancinha que deve ter sujado. Ai, meu Deus do céu. Tadinha. Ai, até agora eu já limpei bastante carro. Oi, moça. Eu vou sair de novo? É, oi. Sim. Então, é... Alguma criança deve ter sujado o meu carro. E eu preciso que você limpe ele, por favor. Complicado. É claro, eu limpo sim. Pode deixar. Eu vou dar mais din-din pra você. Obrigada. Eu vou limpar sim. Pode ir. Tá bom, então. Muito obrigada. De nada. Essas crianças, viu? Só por Deus. Cheguei, cheguei, cheguei. Ai, ai, o que você fez? É, eu sujei o carro da moça enquanto ela andava e ela parou. E quando ela saiu também, né? Por isso que ela não viu eu sujando. Eu não acredito. O quê? Você é uma imprestável mesmo. Era pra você ter limpado enquanto a menina tava lá limpando o carro. Pra na hora que a outra viesse, a cliente viesse, ela ia ver o carro todo sujo, né? Ela ia falar, nossa, você demorou essa hora toda e nem limpou o carro. Isso daí vai trazer mais cliente e ela vai ficar com mais dinheiro, aquela Alice. Porque com certeza o cliente vai voltar lá pra ela limpar de novo. Ai, vai ser um prazo pra nada mesmo, né? Tá bom, desculpa. Ou você faz esse negócio direito ou você vai ser mandado embora. E aí? Você escolhe. Toma, cuidadinho, tá? Relaxa. Eu vou fazer tudo certo, tá bom? Eu espero. Então vai logo, vai. Tá, tô indo. Ai, menina. Tem que ficar explicando as coisas pra ela que ela não sabe resolver nada. O carro já tá quase limpo. Esse carro aqui vai ficar brilhando, eu tenho certeza. É, ainda falta fazer mais algumas coisinhas pra ele ficar 100% limpo e o cliente adorar e voltar sempre, né? Porque, querendo ou não, eu tô precisando muito desse dinheiro. Então eu preciso que os clientes voltem depois, né? Então, deixa eu terminar aqui de limpar. Quando ela se distrair com a cliente, eu vou pegar mais a sujeira e vou sujar o carro. Assim, vai demorar mais ainda. Enquanto ela vai mais limpando, eu vou sujando mais ainda. E ela vai se arrepender por ter aberto esse lava-jato. Ó, o carro já tá brilhando, já tá limpinho. Agora, deixa eu mandar mensagem pro cliente, que eu, pelo que eu me lembro, ele já tava aqui por perto, né? Então é mais fácil. Alô? Então, seu carro já tá pronto. Tá bom. Ah, quando você chegar, pode bater nessa portinha, tá bom? Obrigada. Tchau. Prontinho. Ah, eu tenho que resolver aqui algumas coisinhas aqui no meu quarto. E quando ele entrar e tocar a campainha, vai ser mais fácil. E aí eu já desço, entrego o carro pra ele e tá tudo certo, tudo sobre controle. Vou tacar tudo, vou tacar tudo, 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 tudo. Tudo de lama, né? Nossa, eu até coloquei uma figurinha na roda. Tá muito legal essa boca aberta e esse zoião olhando não sei pra onde. Mas é melhor eu ficar fora daqui, né? Hum, já tô com aqui minha campainha. Oxê, o que que aconteceu aqui? Oi? Não, esse tempo todo que eu fiquei esperando. E você não entrou? Eu limpei seu carro, eu limpei até as rodas. Eu vou limpar em outro lugar. Mas eu limpei até as rodas. O que que era aquele adesivo lá na roda dele? O que que aconteceu? Eu não entendi, foi nada. Acho que ele tá ficando maluco, viu? O carro dele era branco e mudou de cor, mas ele nem pagou, né? Deve ter acontecido algum engano. Eu vou esperar aqui o próximo cliente. Alguém quer um lava-jato? Oi, moço, quer um lava-jato? Eu vou querer sim. Então tá bom, só deixar ali o carro na garagem e eu já vou limpar. Ok, ok. O que é aqui? É aí mesmo. Ok, beleza, obrigado. De nada. Já volto, hein? Tá bom. Agora é só limpar e ele fica um pouco mais pra trás. Vou deixar aqui mais ou menos e só limpar. O problema é que esse carro aqui é um pouco alto, né? Vai ser um pouco complicado de limpar. Hum, eu com certeza vou ter que sujar esse carro. O carro já tá limpo. Daqui a pouco o cliente chega onde ele tava mesmo. Ali ele vindo. Oi. E aí, beleza? Tudo certo. É a primeira vez do senhor aqui, né? Ah, sim, sim. Isso mesmo. Ó, não é muito caro. O quê? O que é aquilo? Aquilo o quê? Tem uma pessoa sujando meu carro. Eu não acredito. Sou golpista. Não tem ninguém aqui, não. Isso é um propósito, né? Você deixar a pessoa ali sujar seu carro pra depois você ter que pagar de novo, né? O quê? Não tem ninguém aqui. Eu não entendo nada. Tchau, golpista. Calma aí, o quê? Como isso aconteceu? Eu não tô entendendo absolutamente nada. É, não tem ninguém sujando os carros. Além do mais, o carro dele acabou de ser limpo. Será que tem alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui. Não tem nem como ter. Minha casa só mora eu. Ué, que estranho. Não, eu ia falar que talvez minha mãe estivesse vindo dar uma visita, mas ela não sugeria o carro. Que estranho. O que é aquilo ali? É uma polícia? Senhor, policial, houve algum engano? Oi, então, você está sendo preso por ser uma golpista. O quê? Eu preso por ser golpista? Eu não sou golpista. Essa loja aí vai estar sendo fechada, tá bom? A gente precisa fechar esse lava-jato. Mas esse lava-jato é minha casa, ó. Se vocês quiserem, eu fecho e nunca mais trabalho como lava-jato. Mas é minha casa. Vocês não podem fechar minha casa. Então, tá, então. Tá decidido. Tá bom. Se eu ver que esse negócio está aberto, você está sendo preso. Tá bom. Então, ó, fecha isso aí imediatamente. Eu nunca mais vou abrir. Vai ser preso. Tá bom. Eu nunca mais vou abrir. Tem minha palavra. Então tá bom. Tchau. Tchau. Eu já não consegui o emprego no lava-jato. Agora, quando eu estava trabalhando em casa, também não consigo. Oi, 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 oi. Quero lavar meu carro. Você não é o que estava lá sujando meu carro? No outro lava-carros? Eu não acredito. Você fez aquilo de propósito só para ganhar muitos clientes? Eu não fiz nada disso, não. Eu vou chamar a polícia para você. Não, por favor, não chama. Eu faço o que você quiser. Não chama. Eu vou ligar. Não, por favor, moço. Não fui eu. Você deve ter se confundido. Eu fazer isso? Jamais. Você fez isso, sim. Não, você se confundiu. Eu sou a maior de todas. Eu sou trabalhadeira. Você pensa que me engana? Mas você não me engana, não. Não, não. Ai, eu não acredito. Eu simplesmente não sei como pagar minhas contas. Calma aí, quem está me ligando? É aquele cliente lá que eu limpei o carro dele e ele falou que vai me denunciar? Alô? Aham. O quê? Agora você acredita em mim? A moça do lava-carro perto, posto de gasolina, que fez isso? Ai, eu não acredito. Ah, tá bom. É, obrigada. Eu não acredito. Ele falou que denunciou elas, porque elas fizeram tudo isso só para fechar o meu lava-carro, porque estava sendo um sucesso. E agora eu posso abrir o meu próprio lava-carro, porque ele tirou a denúncia. Ai, gente, agora sim. Eu vou colocar a placa de novo. Eu vou colocar uma placa enorme. Ai, já se passou tanto tempo que eu tenho o meu lava-carro. Agora eu tenho até empregados, funcionários, né, no caso. Ai, eu me sinto tão bem. Eu lembro que quando eu queria trabalhar naquele lava-carro lá, aquela menina tinha trapaceado. Ela que estava sujando os meus carros, né? E eu descobri isso depois de um bom tempo. Mas eu não ligo para isso. Pelo menos agora eu estou com dinheiro, tenho meu próprio lava-carro, tenho bastante funcionários, que assim eu posso ajudar eles. E isso que importa. Falando nisso, eu preciso dar uma passadinha lá para ver se está tudo dando certo. Mas eu tenho quase certeza que sim. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de noite para não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Proximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos.